Começou mais uma segunda-feira e vamos falar de vários assuntos, novo banner, vai ter PVP melee esse fim de semana e outros assuntos aí que poderá acontecer ainda esse mês. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de caralho do Nenksan, que você ia ao eco. Então bora lá bater esse papo sobre vários assuntos aí, mas antes vamos dar aquele recadinho aí pra você, né? Não esqueça de pegar seu pacote de 10 diamante aqui, eu já torrei tudo meu também. Também se você for esquipar o banner, que você não tá dando tiro atualmente, e também o próximo banner, né? Que é o Doku Divino, não esqueça de compartilhar aqui também e ganhar 30 diamantes, tá? Se você der tiro, você compartilha os dos tiros também e fechou. Então, o banner atualmente é o Doku de Armadura Divina, é um personagem excelente, mas antes que eu falo como ele mudou a minha conta aqui em Sangseia Awakening pra vocês, como ele é fantástico, além das informações que eu estou utilizando ele no Imortal, que a gente tá aí rumo ao lendário, eu vou dar alguns outros recados. Essa semana teremos aí a Black Friday, todo mundo lançando altas promoções, então não sabemos se vai ter promoção no Sangseia Awakening de Black Friday, mas caso tenha ou não, sempre compre cupons à minha indicação no aplicativo da App Gallery, tá, galera? Se você não sabe, a App Gallery é uma loja de downloads, de aplicativo, e lá vai ter o Sangseia Awakening, que você comprando os cupons lá no App Gallery, você vai ter 20% de retorno a mais. Então, o que você comprar, você terá 20% de retorno a mais. É a melhor loja de aplicativos que eu conheço atualmente para aquisição de cupons, então, se tiver alguma promoção, vai ter atualização na quarta-feira, fica ligado nisso daí, de comprar já os seus cupons. Amanhã eu vou falar sobre as notas de atualizações, né, de quarta-feira, e aí vocês poderão até mesmo pensar aí o que vocês poderão comprar ou não de cupons, para quem gosta de comprar cupons aí no game, beleza? Falando também de Black Friday, lembrando que se você for comprar alguma coisa da Amazon, eu tenho um link, tá, de associado da Amazon, você poderá ajudar o canal, você vai comprar pelo mesmo preço, porém você vai ajudar aqui o canal com uma comissão aí, beleza? Então, ah, fiz lá a minha pesquisa, vou fechar lá no site da Amazon, ah, o NEM tem um link lá de associado, vou usar o link do NEM, só você usar, vai abrir uma página de mangá qualquer lá, e aí você não sai desse link, qualquer compra que você fizer lá, você vai estar ajudando aí o canal, se você, em algum momento, pensou em como ajudar o canal, além com like, inscrição e compartilhando, que ajuda também, beleza? Dado esses recados também, hoje na live nós faremos Torre do Selo, mais em busca do lendário que eu estou no Imortal 3, tá? Então, para quem quiser aguardar eu fazer na minha Torre do Selo, talvez hoje vai ser a última, né? Eu já tenho todas as Torre do Selo, toda segunda-feira eu gravo a Torre do Selo, e deixo nas lives gravadas lá no canal NEM Live. Se você não se inscreve, se você não sabia disso, dá uma colada lá, o link fica na descrição do canal NEM Lives, e você poderá ver a Torre do Selo, se você quiser ver mais PVP, vai continuar lá também, beleza? Além do gastando meus recursos, de segunda-feira, que normalmente as lives tem o que eu vou comprar na semana. Fechou? Então vamos falar agora do PVP Mili. PVP Mili, pelo que foi a informação que eu peguei do vídeo, do Galvatron, ele disse que teve falha de comunicação lá dos setores e esqueceram de botar o PVP Mili, e desta forma eles vão colocar o PVP Mili essa semana. Foi falha? Não foi falha? Isso a gente não vai saber, mas eles colocando o PVP Mili, cara, vai ser muito bom. Eles poderiam dar uma restituição de dar todos os bilhetes para a gente, obviamente, quando é PVP Mili e PVE, que de acordo com o cronograma, o próximo seria PVE, eu faço, né, sábado, domingo, na outra semana, sábado e domingo, para eu ganhar a restituição diária, né, do fim de semana duas vezes. Eu não sei se eles vão dar alguma restituição adicional a mais referente a isso, beleza? Inclusive, ó, vou dar meus 10 tiros aqui no final do vídeo, vamos ver se vai dar boa ou não. Então, o que eu oriento vocês é verificar, né, se eles vão fazer amanhã alguma notificação, na quarta-feira também eu vou mostrar a atualização para vocês, né, sempre tem aí terça e quarta-feira vídeo de informações para vocês. E aí a gente, vou deixar nos cards a retrospectiva de PVP Mili, e de acordo com o cronograma, o próximo seria o chefe Poseidon, ou seja, PVP Mili e PVE. Então, vai ser muito bom para quem está guardando aí recursos para otimizar a sua conta, beleza? Cara, mas antes que eu começo a falar aqui do Doku Divino, né, vocês estão ligados, deixa aquele XP, hein, e se possível compartilhar aqui o XP é vezes 2, hein, para quem compartilha, independente, se a galera vai, é, como é que se diz, clicando em compartilhar, independente se eles vão entrar no link ou não, isso ajuda demais, tá, que o YouTube entende que você compartilhou. Eu vou apresentar aqui o meu Doku, Armador Divino, para vocês, ele está com essa build, 2, 4, 5, 4. Aqui, um Doku mais barato e ideal, que eu recomendaria para vocês no meta atual, 1, 3, 5, 4, dá para tirar então aqui. Aqui pode ser nível 1 de boa, cara. Só usa ataque base na build de sangramento e não sei se faz muita diferença aqui dar esses dois selos de sangramento não, porque você não usa ataque base, só usa ataque base uma vez. Aplica isso aqui uma vez, então você vai perder um selo só, mas vai economizar 6 livros. Aqui eu tenho o debuff, é legal esse debuff, mas dependendo da build aí, às vezes você não usa tanto assim, por exemplo, na build de sangramento eu não uso o debuff, né, então fica ligado nisso daí também. Eu uso mais na build de debuff, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu usei ele na build de debuff, eu acho que foi até usando o debuff de atacante físico, né, e um debuff contra atacante cósmico no vídeo, não me recordo agora. Mas é bem interessante, eu estou muito interessado em deixar aqui nível 5 para ele ganhar um shieldzinho, né, para ele ficar ainda mais tanque do que já é, beleza? Outro detalhe aqui do Doku também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que 1, 3, 5, 4, você usa em duas builds, sangramento e buff, gerador de energia. Atualmente, o Doku, ele é meu principal gerador de energia, eu não uso Atena, primeiro que nem CR tem, né, e a gente está aguardando ainda o CR dela ser lançado. Eu não uso mais o Cano de Gêmeos para gerar energia, eu estou usando até o Cano de Gêmeos mesmo como DPS. Hoje, ele já é um dos principais alvos de banimento, ou seja, ele é um personagem muito foda, né, porque quem é alvo de banimento é personagem que incomoda bastante o adversário e o buff que ele aplica em algumas unidades, né, consegue causar um grande, um grande estrago. O principal combo dele atualmente é do que eu uso, é o Orfeu, mas tem ele com o Iki Divino, eu ainda não tenho uma build de Iki Divino, né, para usar com ele. Também tem ele com Thanatos, tem ele com Afrodite, tem ele com Artemis, Bufano, né, então tem vários buffs aí, e tem. Eu já usei ele até mesmo com Shura, para o Shura finalizar o game, como Shura de Fuxia, né, então não tem um dano tão interessante assim. Mas aí ele finalizou o game, depois finaliza outro também. Então dá para você usar muito oportunamente esse buff aqui, velho. É show de bola demais o Doku Divino. E como gerador de energia, o diferencial dele também é que ele gera energia passivamente. Então você usa aí a Atena, o inimigo pode controlar a Atena às vezes, como a Comandante Pandora, principalmente se a sua Atena não tem CR, não tem as armaduras, ela não está top speed, como ela fica com o CR dela. Ah, o cara usou o Yoga Divino, toma Shaolin, ó, Shaolin. É, usou outra alguém aí, uma sacerdotisa, sei lá, A Atena não gerou energia? Cara, o Doku vai gerar. Isso aí é muito top. Então esses são os combinhos que eu uso com ele como, é, buff, tá, como gerador de energia. Eu utilizo ele muito como gerador de energia. Deixa eu apresentar aqui as minhas informações para vocês. esse aqui, ó, é, eu só não uso o Doku aqui para acompanhar o Iki, porque eu uso o Milo Divino, né? Então para quem acompanha as lives, eu uso esses times aqui na live. Só a Saori aqui que está, que está aqui, mas, não sei. Ó, esse aqui é o meu principal time, mas eu não estou usando porque eu bano Orfeu, Thanatos e Comandante Pandora para eu jogar com mais variedade de times, né? Mas quando eu esqueço, que sim, eu esqueço, aí eu sempre deixo o Orfeu para banir por último, caso no bano, aí, acontece de eu usar o Orfeu, esse time aqui. Aqui eu estou conversando com o chat, e tal, aí é 15 segundos, é muito rápido. Esse aqui é o meu principal time, atualmente, de sangramento. Eu postei um vídeo no sábado, eu vou deixar indicado no Oscar, que tem duas gameplays, com duas formações de sangramento, uma com júnior e sem júnior, mas eu prefiro essa, a outra eu descartei, se eu não me engano. Mas está muito top, o Doku de sangramento, galera. Ele está fantástico. Eu só queria o Milo aqui, mais rápido do que o Doku. Estou pensando até, se eu coloco o Lua Nova, nesse Milo aqui, eu estou pensando em fazer isso, na live de hoje, tá? Se a galera me lembrar, que estiver vendo esse vídeo, vou colocar ele, talvez de, Lua Nova, para ele dar uma brilhada, melhor aí, né? Porque aí o Doku, vai estourar o sangramento dele, e tal. E é isso, eu vou prejudicar o dano, mas não sei o tanto, que eu vou prejudicar, né? Outra build aqui, ah, eu tirei o Doku, né? Usava outra build de sangramento. Isso aqui é build provisória, essa build aqui é errada, eu não usava, uma outra de Shiryu Divino, porque acho que baniu, meu time inteiro, não tinha time pronto. E aqui eu usava uma de Saga Maligno, não estou aqui com ela pronta também não, porque no Ban Sexto, que vira seis, cara, é complicado, ali você tem que fazer muita gambiarra para jogar. Então, se o time pronto, baniu dois, eu mudo o time inteiro, porque eu faço já a sinergia com vários personagens. e o Doku também, ele, cara, no caso, o combinhos que eu não estou usando com ele, é mais por causa da Comandante Pandora, que eu não estou utilizando, mas uso muito com ele com o Comandante Pandora. Talvez eu faça uma build de cano também, essa galera de custo 4, estou usando muito, graças ao Doku Divino, dá um Ishi mais cano de dragão marinho, Ishi mais Orfeu, também uso demais, cara, é muito bom o Doku, e sempre sobra energia, sim, é como se ele gerasse mais 2 de energia mesmo, para vocês, galera. E, no caso, um up skill maior do Doku, eu acho que um 5-5-4 seria ideal, eu não vejo muita necessidade aqui, da skill dele estar upada, tá? Realmente eu não uso, por quê? Eu só uso ataque base dele na build de sangramento, dou 2 ataques base e acabou, depois eu só uso essa skill aqui, inclusive, deixa eu mostrar aqui, tá de Jacinto, porque atualmente, eu uso ele com a build de sangramento, mas, quando eu usava ele, antes do lançamento do Shura, ele era de Fada do Panther, ele era o meu principal personagem, de Fada do Panther. Aqui, eu não aumentei essa speed, para ele se colonizar com alguém, eu não lembro, acho que com o Orfeu, porque se eu aumentar a speed aqui, ele vai passar do Orfeu, por isso que ele está, com essa vibe aí, beleza? Então, cara, o Doku Divino, eu considero ele um tier 2, atualmente, inclusive, eu vou deixar o vídeo de tier list, aqui nos caras, para vocês darem uma conferida também, se vocês quiserem, se não tiverem visto, por que eu considero o Doku Divino, um tier 2? Atualmente, o único problema que eu vejo do Doku, é a limitação de aliados, né? Ele sempre joga com alguém, ele não joga sozinho, normalmente, o personagem do Tier 1, Thanatos, por exemplo, ele joga sozinho, então, isso aí, já é um diferencial, o Orfeu, ele joga sozinho, eu preciso de outro personagem, o Aldeba, joga sozinho, e o Doku Divino, ele ainda depende de jogar com outro personagem, eu preciso buffar, aí, o Orfeu, ah, eu preciso colocar, um cano de dragão marinho, para gerar energia, uma comandante Pandora, para gerar energia, um Shura, para eu ter duplo turno, para usar, duplo ataque em área, então, você está vendo, a maior limitação do Doku, porque, eu não acho ele um tier 2, ou um tier 1, é mesmo, porque, ele ainda precisa de outros personagens, para jogar, ele ainda não é auto-sustente, a partir do momento, que esses outros personagens, vai falecendo, vai sendo banido, ele vai perdendo, seu brilho, na comp, então, eu quero usar uma briga de sangramento, Shura, foi embora, aí, eu não vou querer usar o Doku, para sangramento, entendeu, o espírito da coisa, mas, ele ainda é muito bom, porque, ele tem muitas opções, desde que, você tenha, essas opções, upadas, então, quanto mais opções, upadas, você tem, para o Doku Divino, melhor, o Doku Divino, ele é fantástico, por causa disso, vale a pena sim, tem todas as contas, a qualquer momento, você vai ter, alguns metas, aí, que, ele vai fazer, como, principalmente, o Orfeu, né, que, hoje, é um meta, também, temos o Tanatos, também, que dá para buffar, Temes, então, ele vale a pena, sim, ter em todas as contas, é, o lance é, tem o Gatinho da Fortuna, se, ainda, você não tem, aquela vibe, para rodar o Gatinho da Fortuna, full, cara, esquipa, vai pedindo o fragmento dele, no auxílio da Legião, não vai vir com treinamento, então, vai pedindo o fragmento dele, agora que vai vir ele, talvez a galera da Legião, possa doar o fragmento dele, muito mais fácil, aí, para a sua conta, beleza? Porque, quando você não pega o Bunny, na estreia, aí, eu nem faço tanta questão, eu pego, o auxílio da Legião mesmo, vou juntando dois fragmentos lá, estarei economizando o Gema, e Camus Divino, vamos falar do Camus Divino, o Camus Divino, tem grandes chances, de aparecer, aí, na semana do Gato da Fortuna, né, que o Gato da Fortuna, vai vir daqui, duas semanas, vamos ver se vai aparecer, no Gato da Fortuna, ou, na semana do Jamiel, né, das Eliminatórias, o lance é, eu acredito, que o Camus Divino, vai vir nos Duelos Sagrados, então, se ele for vir, é, semana que vem, semana que vem, não, na outra semana, vai aparecer ele, talvez, nos Duelos Sagrados, essa semana, eu acho que, a gente vai ficar, mais tranquilo, se realmente, o Camus, vir direto, para os Duelos Sagrados, primeiro, para depois, a gente, para, anunciando, que ele, vai estar no banner, na próxima semana, a minha expectativa, é essa, Camus Divino, é um personagem, muito bom, eu gosto, para caramba, tem vários Vigs, falando, bem dele aqui, e é o personagem, que eu estou, com maior hype, mas, hype ainda, que o Gestalt, inclusive, meus vários livros, estão aguardando, o nosso Camus Divino, ainda não sei, como eu vou ficar, com ele, olha só, 1280, vamos juntar, 1380 fragmentos, aqui na conta, Então, é isso, cabelos Amazonas, comenta aí, o que vocês acharam, do banner, vocês curtiram o Doku, tem algum combo, que você usa sempre, com o Doku, você não usa o Doku, por que você não usa o Doku, comenta aí, que eu gostaria, que saber também, sua opinião sobre o Doku, e sobre os outros assuntos, que eu citei aqui, sobre o PVP Melee, e tal, e caso você tenha alguma dúvida, sobre como baixar, o App Gallery, para ganhar 20% de retorno, dos cupons, vou deixar o vídeo, indicado nos cards, para vocês, darem uma conferida, de como baixar, e para acessar, o link, está aí na descrição, e no QR Code, na tela, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui!